Passo agora a palavra à doutora Adriana de Moraes. Boa noite a todas e todos, todes. É uma alegria imensa ver a nossa Casa de Advocacia aqui com todos vocês, que vieram prestigiar o nosso segundo simpósio sobre os desafios da inconsciência negra no Brasil. Após dois anos sem podermos realizar esse evento, ver essa Casa de Advocacia cheia numa terça-feira para ouvir, para nós debatermos, falarmos um pouco sobre racismo, ações afirmativas, falarmos sobre... Trazer esse debate em todos os recortes da sociedade é muito satisfatório ver o quanto a sociedade está acolhendo, o quanto todos estão acolhendo os nossos temas. Então, é com muita alegria que eu recebo todos vocês. Nós, da comissão, recebemos. E nós somos perguntados por que os desafios da inconsciência negra. É porque ainda no século XXI, ainda em 2022, o debate se faz necessário, porque em muito não se entende da importância de se falar sobre, para nós avançarmos sobre a luta e o combate contra o racismo e contra as desigualdades. Então, hoje, a gente gostaria de estar aqui falando muito mais sobre os avanços e de como nós vamos continuar avançando para tornar uma sociedade melhor e livre dessas mazelas, mas nós temos ainda que debater as violências, nós temos que debater as desigualdades, nós temos que debater as formas de combatê-la. Então, é com muita alegria que hoje eu recebo todos os palestrantes que prontamente nos atenderam, que prontamente se sensibilizaram com a causa e estão aqui para nos abrilhantar com as palestras e com as falas. Antes de eu passar a palavra para a doutora Demir, também que está aqui representando as duas comissões da verdade sobre a escravidão negra no Brasil e também a comissão da liberdade religiosa, gostaria de fazer alguns agradecimentos de alguns patrocinadores, alguns colaboradores e apoiadores que se sensibilizaram também com o nosso simpósio e nos ajudaram na construção. Então, gostaria de agradecer à Editora Mostarda, à Associação Atlética Ponte Preta, agradecemos ao Bom Fim Recreativo e Social, agradecemos à Arte Pianos, agradecemos à Postnet, à Holt 69 e à Vida Max, que nos ajudou na construção, nos ajudou aqui a brilhantar e fazer com que esse evento fosse possível. Então, muito obrigada a todos. Agradecer também à doutora Luciana, que sempre, 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 sempre está aberta e sempre está... A gente fala que a doutora Luciana compra as nossas propostas sem questionar. Ela só pergunta, vai, vai dar certo? Vai conseguir? Então, vai. Então, nunca nos impede de realizar o que nós temos para propor. Então, agradeço imensamente, agradeço à diretoria toda, em nome da pessoa da doutora Luciana, que sempre são muito sensíveis, estão sempre prontos para nos ajudar. Então, agradeço também, em especial, sem fazer distinção, mas à doutora Daniela, à doutora Raíssa, que estão incansáveis comigo nessa demanda, sempre para a gente fazer a construção desse evento em poucas mãos. Parecia impossível, mas estamos aqui, conseguimos, estamos com o simpósio montado e cheio, como nós gostaríamos. Então, muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a doutora Demir, que vai fazer a sua saudação. Boa noite a todos e a todas. Em nome das duas comissões aqui nominadas pelas, anteriormente nominadas, a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que aqui também esteve representada pela doutora Daniela. Eu quero cumprimentar a mesa, doutora Daniela, e fazer aqui um agradecimento ao vivo que este nome, esse nome aqui do segundo simpósio sobre os desafios da inconsciência negra no Brasil do século XIX. Então, no ano, o último evento que nós fizemos, não posso dizer que foi o ano passado, porque nós tivemos aí o intervalo da pandemia, mas foi a doutora Daniela, nós pensando junto lá, que nos brindou com esse título. Então, eu quero aqui agradecer, e ela esteve conosco naquele primeiro evento e hoje também está aqui. Então, muito obrigado, doutora Daniela. Quero agradecer ao doutor Rogério Sanches, mais uma vez aqui conosco, a doutora Cristiane Rilau, a doutora, doutora Adriana, nossa, presidente, doutora Luciana Júlio, saiu, não é? Ah, está aqui. Ah, está aqui. A doutora Luciana, em nome de toda a nossa diretoria, os nossos também demais presidentes de comissões aqui, quero agradecer. Você também está representando, a doutora, a Comissão de Direitos Humanos, e dizer o seguinte, da nossa alegria de realizar esse evento, que esse evento precisa ser de todos os brasileiros. Essa comemoração, essa discussão sobre esse nome não pode ser apenas lembrado ou feito por uma parcela da população, embora seja majoritária, mas não pode ser feito, não pode ser essa bandeira, como diz o hino, a negritude, não pode ser ombreado somente por essa parcela. A tarefa é muito grande e é preciso que todos nós, brasileiros de boa fé, brasileiros que querem um Brasil para todos, que querem um Brasil com democracia, querem um Brasil com respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade da vida, e é preciso que nós nos irmanamos, porque senão esse país não irá para a frente. E também tirar um pouco dessa carga de nós termos que estarmos, sempre nós, falando sobre esse tema. Nós queremos dividir as responsabilidades, dividir aí. aqui, ó, né? Então, ficamos muito felizes, muito felizes com esses parceiros que nós temos aqui, que, olha, não dá pra, não existe palavras pra podermos nominar. Né? Então, a gente quer agradecer e todos, e principalmente, vocês que estão participando hoje, que irão participar amanhã. Quero aqui também fazer um agradecimento aqui ao Correio Popular, que está fazendo a cobertura aqui, que é, precisamos muito da imprensa, a Miriam, aqui também fazendo a imprensa local aqui da UAB, e agradecer a Hidayana, né? Hidayana, aqui por também nos brindar com sua palestra. Muito obrigado. Obrigado.